O Globo Esporte Pernambuco está de volta e o torcedor do Santa Cruz certamente se lembra do argentino Mancuso, um jogador raçudo que passou pelo Tricolor em 99, depois de fazer sucesso no Flamengo e no Palmeiras. E o repórter Roger Cazé reencontrou o Mancuso num amistoso de veteranos entre Brasil e Argentina lá em Natal. Um jogo que foi marcado por uma polêmica. Amistoso internacional na Arena das Dunas. Jogo pegado, empate em 3x3 entre os veteranos de Brasil e Argentina. Presenças ilustres como a do Sérvio Petkovic, que jogou com a 10 do Brasil. A Tirson, ex-lateral do Flamengo. Zé do Carmo, ex-Santa Cruz. Do outro lado, Canidia. Cabeleira loira com bandana. A camisa 7 de sempre. Mudou nada. Isso de longe, porque perto dava pra notar que era só um sósia. Quem se passava pelo carrasco do Brasil na Copa de 90 era o também ex-jogador Daniel Cordoni. Ele jogou no Belezar, foi campeão, raciclú. Seleção argentina é um jogador muito bom. Por causa do falso Canidia, o Procon do Rio Grande do Norte foi acionado. E a empresa responsável pelo evento vai ter que se explicar. A documentação tá como Canidia. Eu não tenho como checar Canidia, Canidia. É o Canidia? Eu não sei, vou saber agora. Sem Canidia, o principal nome da seleção argentina master era Mancuso. Capitão do time, volante de sucesso na década de 90. O estilo continua o mesmo. Torcedor do Santa se recorda. E Mancuso também se lembra do Santa. Recebeu nossa equipe no hotel em que estava concentrado para o amistoso com o Brasil. E o papo foi sobre saudade. Quando começo a ler, sabe, no jornal, e sempre procuro saber de Santa Cruz, e sempre falo com meus colegas, que pra mim é um time pra colocar na primeira divisão. Entendeu? Com essa torcida, um estádio muito lindo. Mancuso chegou ao Arruda em janeiro de 1999. Passou nove meses no clube. A negociação foi feita quando ele deixou ao Baldarroz da Espanha. Não tinha muita referência, né? Depois comecei a perguntar, sabe, jogadores que jogaram comigo no Palmeiras, no Flamengo. Falei com o Rivaldo, que ele é pernambucano. Então, aí perguntei pra ele o que se achava, tá? E aí as referências que passaram pra mim foram muito boas. Então, aí... Aí acabei fechando e, sinceramente, fui muito feliz. Você lembra qual foi a sua melhor partida no Santa Cruz que te deixou mais satisfeito? Eu acho que a minha estreia contra o Sporting, que foram 80 mil pessoas na Ruda. Depois de passar por Boca, seleção argentina, Flamengo no Maracanã, falei... Acabou, assim, não tem outra emoção, sabe? Mas aquele dia que cheguei lá para jogar aquele clássico contra o Sporting na Ruda, falei que loucura, que loucura. Loucura mesmo é imaginar que há 15 anos os problemas se repetem no Santa. Salários atrasados, por exemplo. Então, fico um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, pronto. Você chegou a ficar seis meses sem receber? Seis meses, poxa. Aguantei, 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 porque jogava mais, sabe? Com aquela vontade de colocar a camisa, jogar na Ruda, aquela torcida. Tudo aquilo superava a necessidade de receber salário, sabe? Minha preocupação não era essa, não. Estava em outra história. E uma história nova está prestes a começar no futebol. Trabalhei na Copa com Maradona, na Copa de 2010, lá em Sudáfrica. E agora estou começando a... Está pegando aquele gostinho, sabe? De querer começar a treinar. Em 2015, estou querendo fazer uma comissão técnica e começar a trabalhar. Um clube como o Santa Cruz, com uma torcida louca, como você falou, seria um bom lugar para começar? Tem que procurar montar um projeto sério. Tem que procurar organizar o clube. Porque não adianta você querer contratar os melhores jogadores. Os jogadores bons, se na hora que você chega, começa a ter dificuldades para os parlamentos. Então, para mim, passar por Santa Cruz e passar como um treinador mais, fica em Buenos Aires. Não qualquer jogador, não qualquer jogador tem a característica para jogar em Santa Cruz. Se a característica principal for raça, o próprio Mancuso seria exemplo argentino. Tricolor. Mandar um abraço a todo o torcedor tricolor aí. E que no próximo ano, Santa Cruz possa competir na primeira divisão do futebol brasileiro.